Bom dia pessoal, se inscreve no canal, hoje vai ter novidades E já estamos aqui dentro de casa, gente, acabei de deixar a lista na escola Demorei um pouquinho porque eu estava ativando esses vales, olha Vale Escolar Esses vales são disponibilizados pela escola O ano passado era de 100 euros, era 50 e 50 E acabei de deixar a lista na escola E a Abraãozinho, né, acabou de chegar, acabou de chegar todo suado, tá calor, né filho, hoje tá quente 30 graus, gente, quarta-feira aqui na Espanha Acabamos de deixar a lista na escola, né, vamos entrar pra dentro de casa Vamos, Juan É, filho, vamos agora que agora eu vou ainda no mercado com o Abraãozinho Vou mostrar pro pessoal o Mercadona, nosso produto preferido do Mercadona Né, né filho, desce, já soltei, desce Ele gosta de descer, gosta de fugir Né, seu Juan Vamos, vamos que o Abraão vai tomar um banho, vai almoçar e a gente vai no Mercadona Ah, paz e Deus com todos, já estamos aqui dentro de casa A Alice acabou de chegar da escola, 4 horas da tarde aqui na Espanha Estou muito suado Quarta-feira, 30 graus, gente, esquentou E amanhã tem previsão de 31 Muito calor aqui no nosso outono O Juan tá pegando o tênis do Abraão Meu Deus, Juan, vem pra cá, Juan Eu vou dar banho nas crianças agora, gente, que nós vamos gastar o vale escolar da Alice Vamos tomar banho, Alice Vamos lá pra nós comprarmos o que tá faltando pra escola da Alice Tá faltando rotuladores O que é rotulador, Alice? Canetinha Vamos lá, comprar canetinha Porque estojo, mochila já tem, ó Mochila da Frozen Que eu comprei pra ela quando eu cheguei aqui, em 2021 Aí comprei a garrafinha essa semana, ó Pra ela levar E a mochila tem que ser grande pra primeira série Mas pra quem é do jardim tem que ser pequenininha Não pode ser grande, não Já limpei o chão aqui, gente Ó, a casa tá toda limpinha Ó a meia aqui, Alice A meia, safada Que os crianças vão chegando, vão jogando aqui Vamos, amiga Pega a sua meia aí e seu sapato aqui também na minha sala Que isso, minha sala tava limpinha Não tinha um farelo de terra de areia aqui? Que eu limpei tudo agora Vocês chegam sujando tudinho aqui? Que isso? O Abraão tá ali escondido no canto Ali junto com o Juan Gente, olha esse brinquedo É o brinquedinho do Juan Tá pro Juanzinho, dá lá o brinquedinho pra ele, o astronauta dele Olá, Juan, você é o astronauta Vamos Alice vai tomar banho Depois eu vou trocar a roupa do Juan Porque o Juan já tomou dois banhos hoje já Vamos lá, Alice Que a lista tá toda suada E eu vou Vamos Nós vamos lá pra comprar esse material As crianças já chegam procurando comida Eita, eu não amo a presunto, né? Vamos lá As roupas da lista ali Tudo separado Pra mim lavar colorida A máquina tá cheia de roupa também Lavando É Comem isso aí As crianças já chegam com fome, né? Querendo comer Quer dizer, é Ramon Dulce que abre aqui Ramon Dulce Porque ela tava perguntando o que que era Ramon Dulce É isso aí, ó Que tá na sua mão Fiambre em Portugal E no Brasil é presunto Eu vou lá Pôr a sua sopa pra lavar Enquanto você vai tomar banho Tá bom? Gente, coisa que minha mãe falou Presunto Dulce Eu falei É É o presunto É doce? Falei assim Não, o presunto não é doce É aqui É o jeito que os catalãos falam Eu não sei se É todo lugar Aqui na Catalunha eles falam É Ramon Dulce Que é esse presunto aí que você tá comendo E já está todo mundo aqui se arrumando Pra gente ir pro Carrefour Ah, paz e Deus com todos Bem-vindos a mais um vídeo Eu sou a Tereza Cristina Estou indo com meus três filhos, gente Aqui na Caio Maior Decidimos mudar a nossa rota Nós íamos pro Carrefour Agora nós estamos aqui no centro do bairro Pra comprar material escolar pras crianças Nós ganhamos um vale da escola Todas as crianças aqui da Catalunha Ganharam um vale de 60 euros Pra comprar todo o material Ano passado nós ganhamos um vale de 100 euros Eu comprei uma mochila pro Abraão da Vans Como tá nova, ele usou esse ano ainda Da Alice também Ela usou do ano passado Que ela não tinha usado Da Frozen Comprei muito material pro Abraão ano passado Mas ele já perdeu tudo Já estragou Então agora nós estamos indo lá Alice tem um vale de 60 euros E o Abraão outro vale de 60 euros Cada um tem 60 euros pra usar Pra gastar A vontade aqui Nas lojas de material escolar Muitas lojas fazem parte E aceitam esse vale Mas nós vamos agora pra Caio Maior Porque lá tem muitas opções Lá tem mais lojas Gente, vamos mostrar tudo pra vocês Porque a gente tá ansiosa Pra sair de casa Tá calor Aí já aproveitei Que eu ganhei um montão de roupa Eu coloquei nele Usar as roupinhas de verão ainda Porque amanhã Tá previsto fazer 31 graus aqui, gente Nosso outono aqui Tá bem quente Já tô me preparando pro inverno Que esse ano vai nevar Tem previsão de nevar aqui nessa cidade Vamos, o Juan tá bravo Gente, não quer ficar em casa não Vamos sair Que nós já estamos prontos Pra nós irmos ali Comprar material nas crianças Gente, já estamos aqui Paramos aqui pra pegar o ônibus Porque nós íamos A pé Só que já são 6 horas da noite Já vai dar 6 horas E aí vai demorar muito Pra gente chegar lá O Juan tirou o sapato, né Juan? Aí nós vamos de ônibus Vamos esperar aqui um ônibus Que para lá em 2 minutinhos Nós já estamos lá É mais rápido Porque eu tenho que voltar ainda Pra fazer janta, né galera? Vocês querem jantar hoje? Querem? Claro que vocês querem, né? Né Juan? Você quer jantar, Juan? E já estou aqui dentro do ônibus Gente, eu paguei 1,20 Porque meu bilhete acabou Os créditos Se eu carregar direto na garagem Eu pago 55 centímetros na passagem Custa 5,50 10 viagens Mas como eu tava sem crédito, né? No meu bilhete Tive que pagar aqui, ó Dia 25 do 9 São agora 6 horas da noite Ó, 18 horas 1,20 O ônibus tá vazio Vamos esperar pra descer ali Em frente a Zara Os ônibus aqui Não tem catraca São bem espaçosos E você pode pagar Sua passagem também Com cartão de crédito Olha, pessoal Tem cartão de débito Na verdade, né? Crédito é aquele que não aceita Os idosos aqui não pagam E as crianças também não Até os 16 anos As crianças têm Passagem gratuita Eles têm um bilhete Né? Pra andar gratuitamente Nos ônibus Aqui da nossa cidade Nós vamos descer aqui na Zara Agora, né? E vamos deixar pra mostrar pra vocês No próximo vídeo A Caio Maior A rua mais antiga Aqui da nossa cidade O horário que os ônibus Enchem aqui, gente É na parte da manhã Quando as crianças Vão pra escola E na parte da tarde Quando eles estão retornando Depois Demais horários É sempre vazio Inclusive Final de semana, né? Final de semana Alguns ônibus Não funcionam Algumas linhas de ônibus Não funcionam Final de semana A cidade fica linda no verão Fica tão bonito, gente Tanta vida Tem aqui no verão Quando chega o inverno Aqui fica tudo cinza E acabamos de descer aqui, gente Do ônibus Deixa eu mostrar pra vocês O que tem aqui ao lado direito Aqui ao lado direito Tem o rio Segre Olha, gente Aqui na frente Vou mostrar pra vocês O rio Segre Ele passa por aqui Cortando a cidade Daqui não dá pra ver Mas tem uma ponte linda ali Aqui à frente Fica a estação de Eida Trineus E olha que bonito O pessoal vem aqui Pra andar com o seu pãozinho E correr O pessoal gosta de correr aqui Logo, logo Isso aqui vai estar Tudo sequinho Tudo cinza Fica tão sem graça No inverno Porque aqui chave muito, gente No inverno É muito frio A gente está aproveitando agora Nossos últimos dias de calor E hoje está um dia lindo Por sinal Quase 30 graus Aqui à frente tem um parque E ali ao outro lado Está a Zara E aqui acima Fica Caemaior Caemaior é a rua Caieira Rua maior É mais velha A rua mais velha Aqui de Eida Os ônibus aqui, gente São por número Oito Cinco O seis O sete O quatro O três O dois E o um Aqui é por numeração Esses números Olha lá O um está indo ali E aí cada um tem um trajeto Está vindo o dez Cada ônibus aqui tem um trajeto Passa por uma rua E passa por um bairro diferente E o valor é um euros e dez Mas se vocês quiserem pagar mais barato Eu vou ali agora carregar meu bilhete Custa cinco e cinquenta Para colocar dez viagens Aí está mais barato, né? A passagem fica por cinquenta cêntimos Cinquenta e cinco cêntimos Vou esperar abrir aqui Mas vamos ali do outro lado Vamos na Zara também Vamos na Caemaior Mas vamos deixar para mostrar para vocês No próximo vídeo Para que esse vídeo não fique muito longo Deus abençoe Esperamos vocês no próximo vídeo Para vocês passear com a gente Pela Caemaior Por dentro do centro do nosso bairro Bairro de Lérida E vamos entrando aqui, gente Na Primafrix É uma loja Que tem muitas coisinhas Tudo de um euro Olha, Alice Vem aqui, Alice Eu vou te mostrar um negócio Para você Olha, tudo um euro Um euro com marshmallow Olha isso aqui, Alice O que é isso aqui? É as máscaras Para pôr no rosto? Uma boa 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 boa